Olá pessoal, eu tenho aqui um iPhone XS, um iPhone XR e o iPhone 11 e um deles aqui merece muito a sua atenção no dia de hoje é o XR, obviamente, que está aqui no meio, esse iPhone bonitão que eu acabei de atualizar para o iOS 17 mas vocês têm que entender o motivo dele merecer a sua atenção claro, o principal é o preço que eu já vou falar para vocês mas antes, vamos fazer uma comparação bem rápida aqui primeiro ponto, um iPhone anterior dele, que é o iPhone XS não vale a pena de jeito nenhum e custa praticamente o preço do iPhone XR olha o quanto está custando o iPhone XS e um iPhone que é mais caro do que o XR, que é o 11 que é basicamente um XR melhorado, custa quase 3 mil reais enquanto o iPhone XR custa 1.500 então ele é a metade do preço de um iPhone teoricamente melhor do que ele e o mesmo preço de um iPhone inferior então ele está naquele meio do caminho e sinceramente, ele com o iPhone 11 não tem diferença o iPhone 11 é melhor só que não tem nenhuma tecnologia, nenhuma novidade com o iPhone XR não tem, você tem o mesmo tipo de tela você não tem 5G nem no 11, nem no iPhone XR então para você realmente ter um resultado uma diferença de smartphone você teria que comprar o iPhone 12 que aí você vai chegar na casa dos 4 mil e pouquinho então dá para você comprar 3XR com preço de um 12 será que ele não merecia a sua atenção sendo tão mais barato do que realmente um iPhone que tem diferença e o mesmo preço dos anteriores, com certeza e eu vou mostrar o porquê que esse carinha aqui precisa da sua atenção ele ainda é bem bonitão, esse aqui eu comprei usado não existe iPhone XR novo, então você pode comprar eu vou mostrar para vocês esse daqui está zeradinho, não tem nenhum detalhe nem nada todos são vendidos assim, a maioria você tem aqui já o Face ID, a mesma coisa que vai ter nos outros mesmo tamanho de tela, uma tela de 6.1 polegadas olha que tela linda, apesar de ser uma tela IPS é a mesma tela que você vai ter no iPhone 11 uma tela realmente muito, muito bonita e como eu falei para vocês, eu já instalei aqui até o iOS 17 então eu tenho todos os recursos do iOS 17 aqui iOS 17, meu, olha isso, está muito bonitão agora eu tenho todas as configurações aqui de tela inicial eu posso alterar, olha só o que a gente pode fazer agora meu, muita coisa legal a gente consegue fazer agora no iPhone então, meu, está show demais, está muito, muito bonito mesmo eu gostei bastante de ter atualizado ele e, meu, por mais que ele seja mais antigo ele ainda recebe as atualizações e vai receber as próximas também a gente tem a chavinha aqui para tirar e colocar no modo silencioso eu vou puxar aqui para vocês verem, funcionando perfeitamente entrada light, alto-falante dele é estéreo ou seja, o áudio sai aqui embaixo e sai em cima igual é no iPhone 14 Pro, isso é muito bom e aqui dentro desse smartphone, coisas que a gente não consegue ver mas está aqui, são muito importantes é carregamento por indução e ele também tem esse aplicativo carteira ou seja, ele tem NFC eu consigo cadastrar o meu cartão e fazer pagamentos para aproximação com esse smartphone poxa, ele custa R$ 1.500 alguns modelos de Android nem tem NFC e isso é muito bom você fala assim, poxa Lucas, já gostei aonde que eu compro? link está na descrição, direto do Mercado Livre vocês estão vendo aí por quê? no Mercado Livre, quando você compra, você consegue parcelar quando ele chegar na sua casa, você tem 7 dias para devolver se você não gostar por algum motivo e o melhor de tudo é que as lojas algumas delas já dão garantia de 90 dias igual comprar um carro numa concessionária se você compra direto numa loja que não te dá garantia ou com um amigo seu você não vai ter isso agora no Mercado Livre, eles são obrigados igual a uma concessionária isso é muito bom e você fica até mais tranquilo de comprar o aparelho e outra coisa, pessoal por mais que ele seja um smartphone mais antigo ele é tão potente quanto esse carinha aqui Galaxy A54 que foi lançado por mais de R$ 3.000 ele consegue ser mais potente que o A54 e eu não só vou falar como vou mostrar para vocês aqui na prática eu instalei aqui, ó Call of Duty Asphalt 9 Pub e instalei também Guinness Impact que é o que a gente vai abrir, né? é um dos jogos mais pesados que existe para o smartphone a gente vai abrir aqui agora e pessoal, se você não clicou no like ainda, ó clica no gostei aí para ajudar clica aí, se inscreve vocês também vocês são difíceis, hein? clicou? se inscreveu? belezinha? ó você acha que não merece o like? bonitão o celular, hein? rapaz, bora abrir aqui Guinness Impact deixa eu clicar aqui para iniciar aí pessoal, ó Guinness Impact rodando aqui tranquilão meu, sinceramente muito bom, né? a gente conseguir rodar enfim, ele vai rodar qualquer jogo qualquer aplicativo como eu falei para vocês ele tem um processador aqui A12 da própria Apple 3 GB de RAM que é o suficiente para ele rodar todos os jogos e aplicativos de boa você não precisa de mais do que isso no iPhone realmente, meu se a gente pega um iPhone 8 e ainda roda tudo imagina o XR aqui eu digo isso mesmo se você sai do jogo manda uma mensagem responde sua namorada que está nervosa que você não para de jogar volta aqui o jogo está te esperando, meu dá para jogar rank de boa olha quando a gente puxa para o lado aqui a tela está embaixo olha o desfoque olha isso meu, muito legal mesmo é um jogo realmente muito, muito pesado e está rodando de boa aqui no iPhone XR como eu falei para vocês está atualizado aí com a iOS 17 todos os recursos do iOS que a gente tem aqui a gente consegue gravar a tela enfim, tudo o que você precisa ele vai ter aqui, né? todos os recursos já que a gente está mostrando aqui a tela vou mostrar algumas fotos que eu tirei aqui com ele a Bia tirou bastante foto o vídeo que a gente fez com a câmera dele olha só porque por mais que ele seja um iPhone mais antigo a gente consegue gravar vídeos melhor que muitos outros celulares por exemplo ele grava vídeos em 4K com a câmera traseira e se a gente muda na frontal ele grava até em Full HD só que é muito legal tem celulares Androids que às vezes não faz isso na mesma faixa de preço dele e a qualidade das fotos melhor do que eu falar é mostrar para vocês olha as fotos que eu tirei com o iPhone XR a câmera principal traseira de 12 megapixels e a frontal de 7 como eu falei grava vídeos em 4K e meu câmera bem legal foi na época ganhou destaque ali no Dexons Mark como uma das melhores câmeras da época e realmente ainda é muito boa é um celular top de linha do momento que hoje a galera compra demais é um dos mais procurados da Apple usado hoje em dia e não se engane o iPhone 11 que todo mundo gosta e às vezes acaba comprando pagando o dobro do preço também já saiu de linha a Apple parou de fabricar o iPhone 11 se você comprar algum iPhone 11 é porque ainda está em estoque em alguma loja zerada logo mais é mais um smartphone que vai ser vendido igual o iPhone XR só nos marketplaces em pessoas que vendem celulares usados e tudo mais porque é natural a Apple vai encerrando o ciclo a cada novo lançamento e o da vez ano passado foi o iPhone 11 esse ano o 12 vai ser cortado também é bem interessante muita gente às vezes nem sabe disso outro ponto aqui no iPhone XR é que a gente tem uma bateria legal foi aqui que a Apple realmente fez uma bateria muito boa é muito importante você aqui a saúde da bateria e carregamento minha bateria está em 91% o que ainda é muito bom porque ele tem uma bateria grande aqui no iPhone XR a gente tem uma bateria de 2942 mAh o iPhone 11 tem 3100 ou seja são quase 200 mAh a mais de bateria só no iPhone 11 então a diferença não é tão grande e para você ter uma ideia a bateria do iPhone XR é um pouquinho maior do que do iPhone 12 claro que muda processador e otimização mas é uma bateria bem legal ainda que a gente tem aqui no iPhone XR vale a pena ressaltar para vocês então assim bom desempenho na verdade a tela é ok tem todas as conexões ali como carregamento sem fio tem ali NFC para fazer pagamento e aproximação uma boa câmera poxa 1500 reais para quem quer um software da Apple realmente uma das melhores opções ou pega logo um iPhone 12 e 13 porque o 11 praticamente não vai mudar apesar de ser uma boa opção enfim você faz o que você quiser com o seu dinheiro mas estou te mostrando uma boa opção de smartphone que está todo mundo comprando no momento deixa o like se inscreve no canal e isso aí pessoal valeu tchau 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 tchau